Oi gente, aqui é o Bigmer, e bom gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Snakey Isso mesmo, Biograma! Que é o joguinho de cobrinha que tem aqui no Roblox Gente, lembra que a gente gravou, acho que Spider, né? Acho que é Porque a gente tinha que escapar de uma aranha e bibi bababá, nananã Hoje a gente tem que escapar do que, Biograma? De uma cobra, da Carol Que isso, menina? Gente, tem cinco pessoas aqui, se eu não me engano Uma delas vai se transformar na cobra e as outras quatro tem que tentar escapar da casa Que vai ser uma coisa meio complicada, entendeu? Porque eu e a Bia somos burras, entendeu? Você é burra Olha aí, somos cinco pessoas Você me tira dessa sua lista Que noite adorável para uma caminhada Nossa, coloca adorável nisso Eita, espere, o que é esse som? Fica quieta Nossa Eita Eu vou dar uma olhada, nossa Carol, corajosa, né? Eu acho que você é a cobra Eu também acho que eu vou ser a cobra Você vai ser a cobra Meu Deus, assumiu o papel da Bia Que fofa Assumiu o papel da Bia Carol, aí gente, Carol se admitiu Oxe, se manque Meu Deus, eu tô calva Carol mostrou quem ela é de verdade Oxe, se manque Bia Oxe, eu de verdade Carol assumiu o seu papel de cobra Não, esse papel é teu Esse papel é fofa A única cobra aqui que tem é o C, literalmente O que é isso, gente? Vocês estão vendo essa audácia dessa menina? Mas eu tô mentindo, gente Ah, eu vou fazer Não sou eu que tô com o corpo de cobra Eu vou fazer Nem eu Nem eu Lero, lero Quando vai me liberar? Que eu quero fazer purê de... Você não foi liberada ainda? Não Não fui Foi sim Não fui não, maninha Eu sei que foi Ah não, Carol Já não começa a vir atrás de mim, não De verdade É muito chato Você sempre faz isso Você se lembra do Slender? O que tem a ver? Que você focou em mim? É, mas e toda vez que você alguma coisa em algum jogo A primeira pessoa que você vem atrás é eu Isso é chato Hummm Tá em choque, tá? Não, não tô em choque Só tô falando que isso é chato Hummm Entendi, Bia Eu hein Eu hein o quê? Oxi, se manca... Ó, o Didi Pop já vai pro Beleleu já Ele tá correndo aqui, ó Mas eu tô indo atrás dele Volta aqui, Diego Volta aqui, Diego Calma Nossa, vocês correm mais rápido que eu? Não, acho que não Eu acho que sim Eu acho que não Porque ele tá indo que nem um flash E eu não consigo alcançar ele Onde que usa a chave branca? Ah, uma pergunta difícil pra pessoa burra Se eu não me engano, na live você ficou com essa mesma dúvida Mas a gente não achou a porta branca Oi, Diego Quer morrer, Diego? Vem cá, cara Gente Eu preciso da chave rosa, Carol Sabe me informar onde tá a chave rosa? Não Eu não vi nada Eu sei que ela se usa aqui fora no negócio Não, não é aí fora, meu bem Eu preciso dela O menino morreu aqui, ó Tomou, hein, Thales Que menino? Thales Morreu Mas eu tava com ele agora, gente Foi pro Beleléu Foi pro Beleléu Eu sinto muito E agora eu acho que o Diego que vai virar um purê Deixa eu ver Gente, eu preciso da chave... Chave rosa? Se eu encontrar eu não te conto Se você encontrar Você fala pra mim aí, por favorzinho A porta é aqui Isso aqui é branco, né? Chave branca é Eu não tô vendo nada não, maninha Dá moralzinha mesmo, daí você conta pra mim Vou pensar, tá bom? Você desabafa Eu tô andando aqui em cima Aqui, ó, tô vendo nada Tô vendo nada Sim Dá pra abrir gaveta? Não sei se dá pra abrir gaveta Eu tentei abrir gaveta também Uma cobra não se abre gavetas Eita menina... Oi, Diego! Parece que eu já andei esse mapa todo Que audácio, menino Fechar a porta na minha cara Oi Parece que eu já andei esse mapa todo Eu não acho a bendita da chave rosa Será que tá na mão do Diego? Ele tá correndo aqui com alguma coisa na mão Mas eu não entendi Se tiver na mão dele, eu vou dar na mão dele Ele caiu na armadilha É, tava na mão dele Ah Vai brotar em algum lugar aí Porque eu matei ele É burro também, hein? Nossa, ele caiu na minha armadilha Só tem eu? A chave rosa tá aqui fora na mesa Só tem eu? Não, tem você e uma menina Eita Por que que eu tô te ajudando? Esse bagulho aqui precisa de qual chave pra abrir? Eu queria saber Cofre Não, cofre não Jamais Vai Eu acho que vai sobrar só você, viu? Que eu tô procurando uma amiga Ela tentou pular o negócio A minha amiga é meio inteligente, né? Ai, meu Deus E ela vai morrer Não respira Oi, amiga Vem aqui, amiga Que babado Amiga, eu sei passar negócio, tá, amiga? Você foi meia... Verdade, né? Você consegue passar bulaco Bia Oi Só falta você Oi, Bia Sim Não Sim Não Não Sim Maninha Não Maninha Não tem... Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na sua live Oi Oi A mesma coisa que eu fiz na sua live Eu acabei de fazer aqui Oi Não faz isso Por favor, dá uma chance Oi Oi Não, vai viver nada Uma chance de vida, por favor Vai viver nada, menina Nossa, o jeito que morre aqui é muito feio Olha lá, cobra Eita Carol, o seu papel é assumido Oxe, esse monkey É o teu papel, minha grama Eu só te ajudei, entendeu? Bora Eita Que noite adorável para uma caminhada Ó, caminhando bem plenos Eita, eita Agora eu acho que vai ser o Diego Será? Fério, o que é esse som? Eita, vamos ver Ah Eu acho que é você É você Assumiu, Biagrama Ai, que nervoso A Biagrama indo para a grama Eu achei que não ia ser Sabe por quê? Porque a gente entrou aqui Tinha começado uma perda só nós duas Sim E tinha aí do eu, a cobra Eu achei que não ia ser Eu acho que você tá com sorte, gata Eu acho Gente, olha que linda que eu sou Eita, que a Bia vai se vingar agora, hein, gente Quanto tempo que libera? Vixe, eu não lembro agora Deve ser no 30 É, então, 7h30 Eu acho que é no 30 Não tenho certeza Para jogadores escapando Qual que é a mardilhas? Que ou tepe? Infelizmente, você não pode pular Você pode usar buracos na parede Para chegar a outras partes do mapa Verdade Eu nunca fui inocente nesse jogo Tipo, é inocente que eu falo? Eu não sei Então eu não tô entendendo nada Uai Eu tô pegando chaves Mas eu não sei Para que eu tenho que usar Oi Oi, quem? Olhou na janela Cadê? Aqui, volta para trás Oi Oi, maninha Nossa, quando você chegar perto a... Sim, até ela ficar coisada Sim Por que não foi? Gente, eu não tô entendendo nada Aqui, galerinha Aqui, ó Desculpa É que eu sou burra, tá? Perdão Perdão Deixa eu ver Oi, boa noite Chave branca Eu não faço ideia de onde é essa chave branca Eu também nunca sei onde que é Você não descobriu? Não Uai, gente Eu não sei Eu ainda acho um pouco que é na saída Eu acho que o cofre não se abre, sabia? Eu também acho que não Não aparece Chave verde aqui O Diego tá com uma marrom Não sei onde é também E eu... Ai, quem? Já matei um Diego, você é burro! Vem cá, Dieguinho Meu Deus, ele é muito burro Ele caiu na minha armadilha Agora caiu na tua, Bia Ai, gente Eu tô achando que essa chave branca Ela é usada dentro de alguma coisa Por exemplo, aqui fora tem um... Como é que chama? Não é o sapão que chama? Sei lá, tem um negócio aqui fora, sabe? Sim E aí usa uma chave rosa e um outro não sei o quê Talvez dentro desse negócio se usa a chave branca Não sei É do que abre com a chave rosa e com o machadinho, não é? Sim, sim, sim Então Às vezes é aquilo, mas eu não sei Eu também não sei Ô, Deus Eu não sei o que fazer E... Você achou a chave rosa já? Não Não achei Eu... Tô com a chave branca Pra quê? Pra nada Porque eu não sei Você vai ficar... O quê? Que isso? Eu tô atrás... Você foi há mó tempão Você só foi ver agora? Sai daqui, esquisita Sai daqui, esquisita Eita merda Vou ir pra onde agora que essa menina colocou o negócio em todo canto? Tá, eu tenho que pôr aqui também Você reparou que eu sou mais rápida? Sim Eu disse, tu não... Você era mais rápida Creditou em mim, sabe? A chave rosa ali, ó Na onde? Aqui fora, tava aqui fora Ah... Tá, falta só a menina Como você fica cabeçuda na minha tela? Olha... Meu Deus Falta mais uma Desabafa pra mim onde ela tá Não posso Não posso, é segredo Se abre, desabafa Só falta uma pessoa? Sim Realmente, só falta uma pessoa Desabafa Não posso contar, maninha É segredo Segredo Mano, eu tava atrás de ser mó tempão Você só foi ver aquela hora Eu só fui reparar quando a tela coisou, sabe? Ficou mais escura Você não consegue descer aí Que chato Devia dar, né? Mas tem como eu pôr uma trepe aqui Tem, mas ela vai cair lá embaixo Não tem, não Ela caiu lá embaixo, não caiu? Não, porque não foi Acabou? Não, tem uma É porque na live eu fui colocar e ela caiu lá embaixo Sei lá, Biagromo, sei lá Desabafa pra mim onde ela tá, sério Parada Eu só digo isso, ela tá parada Parada aonde? Não sei, mas tá parada Em algum lugar Eu tinha visto ela aqui fora Não sei onde ela tá, Biagromo Um minutinhos atrás Eu fico quietinha, silêncio Bem aqui, eu tinha visto ela Não tá mais parada Se mexeu Agora onde ela tá? Eu não sei, entendeu? Eu sei, na minha armadilha É? Aham Eita, menina Ganhei Sou muito boa Sou muito boa, pelo amor de Deus Que palhaçada Sou uma cobrinha muito boa Uma cobrinha muito diferenciada Muito, muito boa Nossa, eu queria escapar pelo menos uma vez desse jogo Eu necessito saber onde que é a chave branca Mas bom, gente Comenta aí nos comentários se vocês querem mais esse jogo aqui no canal Isso mesmo E dê dicas pra gente, tá bom? Porque a gente é burrinha Sim E não deixa eu parar Se não tem isso até o Globlog Os links estão aí embaixo na descrição Onde é o Starcode BIA GAMER Quando for comprar o Robux ou o Premium E escreve lá BIA GAMER Nos eventos nas nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê-se uma botina Se você quiser Tchau 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 Tchau